galera olha a florada do carvoeiro aqui gostaria muito que os amigos sentissem o cheiro que coisa gostosa olha a quantidade de abelha que tem aqui galera olha só vou ver se eu consigo um lugarzinho para filmar aqui bem de pertinho tem ápice opa o e 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 Obrigado.